Estamos de volta, passando rápido. Pedro Mariano, esqueci de falar com você, rapá. Você viu o jogo ontem? Do Corinthians? Do Crisão? 2x0. Viu, Pedro Mariano? Bom, estamos de volta aqui, dia de saúde, batendo um papo sobre câncer de mama nos homens. Doutora Glaucia Lolita, que é oncologista do Instituto de Oncologia do Vale, está nos orientando sobre esse problema, já ensinou como fazer o autoexame e daqui a pouquinho a gente vai saber quais os fatores externos que podem causar problema de câncer no homem. Por exemplo, aquilo que vem de fora, o estresse, a alimentação, o que pode causar o câncer de mama no homem? Mas antes, você sabe que segunda-feira é dia da gente se preocupar demais com essa saúde. E você que se preocupa com a saúde de sua família e está querendo sempre o melhor, você sabe que tem que escolher, olha que delícia, esse leite copper pasteurizado, da nova garrafa em vidro, copper premium, uma delícia, para o seu café da manhã, a copper dá energia para o dia inteiro, para você e sua família, quer fazer lanchinha da tarde, olha quanto produto gostoso, manteiga, ioculte, queijo e esse leite que é imperdível, com a mais alta qualidade, aquele sabor especial. Copper é a saúde e qualidade de vida para você. Um grande abraço para o seu Ben, a gente vai pegar o kit da Copper para o pessoal. Chique aquele kit, é em saudade daquele kit aqui do meu lado, o Solange Moraes. É, né? É, para comer o queijo nozinho. Agora a gente ficou por dentro das curiosidades do dia. E hoje é dia nacional da saúde, mas infelizmente a gente pouco tem o que comemorar, né? Uma pesquisa, 33% dos entrevistados, eles confirmaram que a saúde é o que eles mais temem no Brasil, ou seja, foi o que mais teve votos, né? Só na capital paulista, mais da metade dos hospitais, tem pessoas alojadas nos corredores. Engraçado que hoje mesmo, agora durante o programa, o Vinícius comentou que ele foi para Porto Seguro, passou as férias, foi no hospital, não tinha médico e adivinha quem deu uma receita para ele de remédio? A enfermeira. Olha só. Isso porque o governo federal veio e disse que está tudo lindo no SUS. Se está tudo lindo no SUS, quando fica doente político, vai para o SUS, ó. Simples assim. Também acho. Não deveria ser o plano de saúde deles, não é verdade? Não vai para o Chiquérrimo lá em São Paulo. Concordo plenamente. E hoje faz 58 anos que o mundo perdeu o grande talento chamado Carmen Miranda, que nasceu em Portugal, mas foi criada aqui no Brasil. A sua carreira artística transcorreu no Brasil e nos Estados Unidos entre as décadas de 1930 e 50. Ela trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. Interessante que ela foi realmente muito top, viu gente? Ela chegou a receber o maior salário até então pago a uma mulher nos Estados Unidos e a gente da gente, né? Ela se denominava ítalo-brasileira, mas ela dominava mais brasileira do que portuguesa. Era muito legal isso, né? Posso fazer uma perguntinha aqui? Claro, Lu. Tá. Então, perguntando aqui, na verdade, o Carlos está perguntando sobre os hormônios para crescer. Será que eles podem também desenvolver o câncer? A gente estava falando sobre isso, né, doutora? Sim, sim. Na verdade, pode. Pode, sim. O câncer de mama, ele se desenvolve principalmente pelo estímulo do hormônio feminino, que são os estrógenos, né? E nessas bombas anabolizantes, anabolizantes que são usadas, então existe toda essa interferência com a parte hormonal, né? Tanto são hormônios, às vezes, estrogênicos, às vezes, androgênicos, mas causam um desequilíbrio hormonal e isso pode predispor ao câncer, sim. O homem, quando está no período da andropausa, que é a menopausa feminina, também pode ter mais propensão ao câncer de mama? Sim, a incidência do câncer de mama aumenta a partir dos 50, 60 anos, justamente por isso. Pega o decréscimo dos hormônios masculinos, tá? Preponderando os hormônios femininos que vão estimular o desenvolvimento do câncer. Ok, daqui a pouquinho a gente vai falar dos fatores externos, tá? Mas antes de ter um ao vivo, Luquinha. Boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Oi, quem fala com a gente? Boa tarde. Oi, quem é? É o Valdir do Cacareira. Oi, seu Valdir, tira o volume da TV aí pra escutar a gente de uma maneira melhor. Isso, baixa tudo aí, seu Valdir. Vamos conversar pelo telefone, seu Valdir. Beleza? Caiu a ligação, Pedrão, do seu Valdir? Caiu a ligação, a gente tenta retomar, viu, seu Valdir, essa ligação aí. Luquinha, vamos lá. A Anitta quer saber se a cirurgia pra retirada do câncer é igual da mulher ou tem alguma coisa diferente na cirurgia. Não, a técnica de mastectomia é muito semelhante. Agora, os fatores externos, né? Todo mundo fala assim, ai, quem é depressivo desenvolve mais câncer, quem é estressado. Enfim, quais os fatores externos que podem causar o câncer no homem? Os principais fatores são alimentares, né? E hábitos de vida, geralmente. Alimentares? Alimentar, uma dieta pobre em fibras, pobre em frutas, legumes, vitaminas e rica em gordura, né? E carboidratos, ela predispõe mais ao desenvolvimento de câncer de um modo geral. Como estamos falando de câncer de mama, também de câncer de mama. Ou seja, isso a gente quer crer que é obesidade também. Obesidade também. Olha só. Quer dizer, os gordinhos têm que tomar cuidado. A gente fala assim, ai, eu sou gordinha e sou feliz. Mas não é questão de ser gordinha e ser feliz. Tem a questão da saúde, né? Sim. Lu, tem uma ligação. Vamos lá? Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala com a gente? Maria José. Oi, Maria. Tudo bem, minha linda? Maria José. Pode fazer a sua pergunta, Maria. Tudo bem, minha linda. Diga lá. Sabe o que é que eu fiz um exame de uma... De outra... E deu um problema de adicoso. Tá, Maria, deixa eu te pedir um favor. Tira o som da TV e fala com a gente pelo telefone, tá? Porque se você escutar pela TV e ficar se olhando, aí você vai perder o seu raciocínio. Pode ser? Você faz a pergunta novamente? Sim. Vamos lá. Pode falar. É que eu fiz um... Eu não tenho que comer feio de mama e deu adiposo, a mama direita. E você queria saber o que é isso? É, sim. Ela abriu o exame danada. A gente está falando sobre câncer de mama nos homens, mas vamos ver se a doutora pode falar sobre isso, já que você está com acompanhamento médico, né? Bom, você precisa estar esclarecendo isso com o profissional que pediu para você, para o médico que pediu para você o exame. Mas esse termo que você falou, esse termo adiposo, se refere à gordura. Então, pode ser que você não tenha nenhum problema na mama, que seja só um excesso de tecido gorduroso, mas precisa esclarecer com o seu médico. Ok, então, Luquinha, vamos lá. Só vou fechar aqui a minha participação, que já está acabando o programa, infelizmente. O Edilson, ele está comentando aqui que agora só falta para esse homem grávido. Por quê? Porque está embutido na cabeça do brasileiro que o câncer de mama é algo de mulher. Mas hoje esse programa a gente fez para isso mesmo. Doutora, comenta então essa proporção que estava dando realmente é bem menor no câncer no homem do que na mulher. Mas o cuidado deve ser o mesmo também, né? Assim, o cuidado deve ser o mesmo no sentido de a gente tentar descobrir o câncer na fase o mais precoce possível. Por isso, romper as barreiras do preconceito, não ter o medo de se examinar, para a gente poder descobrir o quanto antes. Descobrindo antes, é melhor em todos os sentidos. A chance de cura, de ficar livre da doença é muito maior. É 100 para 1 que você falou, doutora? A proporção de desenvolvimento de câncer do homem para a mulher é uma proporção de 100 para 1. 100 mulheres para um homem. Tá. E qual é a chance, por exemplo? Quando ele é detectado logo no início, de repente, na cirurgia pode se terminar ali, não precisa nem fazer químio, nem outro tipo de tratamento? Exatamente. O diagnóstico na fase precoce pode ter um tratamento somente cirúrgico até. Agora, em fases um pouco mais avançadas, o que é mais comum no homem, justamente por esse preconceito, demora para se examinar ou quando vê, acha que não é nada, fica com vergonha de procurar, acaba descobrindo numa fase mais tardia. Às vezes até com a doença fugindo dos limites da mama, já dando lesões para outros lugares. Quer dizer, o quanto antes você procurar um médico, deixa a vergonha de lado, você tem mais chances de cura, assim como a mulher, mas nos homens melhor ainda. Agora, quais são as chances de recidiva, ou seja, de um câncer do homem voltar na mama? Depende da fase que ele foi descoberto inicialmente, da forma que ele se manifestou. Se ele foi descoberto numa fase precoce, vai ser feito o tratamento, seja ele só cirúrgico ou cirúrgico, mais o tratamento complementar, que a gente chama de adjuvância. Geralmente usa-se radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia. E esse paciente pode atingir um status de cura, ou pelo menos de controle de doença, e a chance de recidivar vai estar diretamente relacionada à apresentação inicial. Se era um câncer mais precoce, a chance de ele ficar curado e não voltar é maior do que se foi descoberto numa fase mais avançada. Tá vendo? A gente já falou sobre o câncer de próstata, que tem que deixar a vergonha de lado, e também agora o câncer na mama dos homens. Deixa a vergonha de lado para cuidar da saúde. Doutora Glaucio, quero a senhora mais vezes aqui, adorei a participação. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom, e os contatos do IOV estão aqui na sua telinha, Instituto de Oncologia do Vale. Se você tiver alguma dúvida, pode procurar para poder saber mais sobre essa doença, né, Luquinha? Muita gente elogiando o programa de hoje, Sol, porque realmente precisamos quebrar os tabus que formamos e aprender muito mais, não só com falando nisso, mas com o nosso dia a dia. Um beijo no coração de vocês, incentivo a todo mundo a participar do nosso sorteio da semana, que é este óculos tão bonito. E semana que vem, amanhã a gente está de volta para conversar com você. algo bem legal, interessante no dia a dia, né, Sol? Pois é, dia do seu direito. Lembra que a gente falou sobre as empregadas domésticas, quando teve a PEC lá das empregadas? Pois é, fecharam a lei. Agora, afinal de contas, como é que fica a questão da empregada doméstica? A gente vai saber amanhã. Fiquem com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.